Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Conselho de Administração da RTP. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, uma palavra de agradecimento pela vossa presença e pela disponibilidade para nos porem aqui os resultados da vossa atividade. A RTP, enquanto Estação Pública de Serviço de Televisão, tem que ser o garante de uma programação de qualidade, diversificada e disponível em diferentes plataformas e em cumprimento daquilo que são os imperativos que decorrem do contrato de concessão. Apesar de ter ao longo da sua história atravessado momentos menos bons, com persistentes ameaças vindas até de outras latitudes e de questões mais políticas, como foram tentativas de desestruturação ou de privatização, a RTP tem sabido consolidar aquilo que é o seu papel enquanto garante da missão do cumprimento do serviço público. A afirmação da RTP enquanto serviço público de mídia, valorizando a sua componente educativa e cultural, é de uma importância capital e centrar a RTP naquela que é a sua mais nobre missão, o serviço público, afirmá-la como fornecedora de conteúdos de qualidade e diferenciados com um posicionamento distinto dos canais privados, apostar na articulação com outras instituições, promover as produções independentes em língua portuguesa, divulgar o livro, apoiar o cinema, são objetivos que estão atribuídos à RTP. Se a primeira questão que vos colocava é de saber, do ponto de vista da gestão, até que ponto consideram que estes objetivos estão alcançados e quais são os vossos planos no sentido de reforçar estas dimensões no futuro, em termos daquilo que deve ser o reforço do serviço público. Ainda ao nível do que é a programação e o cumprimento dos objetivos definidos pelo contrato de concessão, sabemos que a RTP oferece na sua grelha de programação conteúdos que a distinguem de outros fornecedores privados, também canais generalistas, e a título de exemplo, portanto, a RTP possui programação generalista com conteúdos informativos, documentários, transmissão de eventos significativos do ponto de vista nacional e regional, que são muitas vezes passados em horário nobre, coisas que não se verifica com outros canais. A este respeito, gostava que pudessem esclarecer se a aposta neste tipo de programação mais diversificada e não focada apenas numa programação monotemática, em horários nobres nas antenas privadas, tem sido suficiente para salvaguardar o âmbito da prestação de serviço público e se consideram que devem ou não reforçar esta área, também de acordo com a análise que fazem daquilo que esta programação consegue fazer chegar aos públicos e se existe estudo sobre esses públicos e sobre o perfil desses públicos. Passando agora ao outro tema, o modelo de televisão generalista é ainda um modelo dominante naquilo que é o padrão de consumo de conteúdos audiovisuais. No entanto, e vocês próprios já o aqui disseram, a crescente proliferação de plataformas digitais vocacionadas para o fornecimento de uma tipologia bastante diversificada ao nível da programação começa a dar ferramentas hoje em dia para que os utilizadores possam eles próprios construir, se quiserem, o seu canal de televisão. Gostava de saber a vossa opinião sobre esta matéria, como pensa a estação pública fazer face a estes desafios do mundo digital, em termos, inclusivamente do próprio modelo de negócios e em termos estratégicos, o que pensam sobre o futuro nesta área. E para terminar esta primeira ronda, gostaria aqui de deixar ainda um outro tema que decorre de uma pergunta que o Grupo Parlamentar do PS já fez e já destinou do ponto de vista regimental, e que tem que ver com a questão da RTP Internacional, que esteve sempre muito presente na vida de todos os portugueses e lusodescendentes, nas comunidades portuguesas espelhadas pelo mundo, principalmente no Brasil. E tem-nos chegado aqui relatos que a RTP Internacional tem perdido espaço junto das principais operadoras de televisão por assinatura do Brasil, em alguns casos sendo substituída pelas emissões internacionais de um canal privado, ficando o canal de serviço público de televisão relegado à presença em operadoras com menor alcance de público e com reduzida presença junto das comunidades portuguesas. Posto isto, o que perguntamos é se é possível, se consideram que neste momento este serviço é prestado de forma satisfatória, o que não nos parece, e o que é que estão a pensar fazer para reforçar no Brasil e noutros pontos onde existem estas deficiências, o que estão a pensar fazer para reforçar esta questão. Muito obrigada.